Ei, vocês conhecem o prefeito Pinocchi? E emprego para o povo Ele só nos enganou Prometeu no seu palanque De gerar muitos empregos Que os médicos da cidade Contrataram eles primeiro Nada disso aconteceu A saúde piorou No hospital falta médico Ele nos abandonou Ele é o prefeito Pinocchio Ele é o prefeito enganador Ele é o falso profeta Quem diz é o povo aí que votou no senhor Ele é o prefeito promessa Ele é o prefeito enganador Ele é o falso profeta Quem diz é o povo aí que votou no senhor Já virou um sucatão Os carros da prefeitura As máquinas sucateadas Aqui nem um carro dura As estradas abandonadas Pra ir pra zona rural Esse rei de encomenda Pra tratar o povo mal E os eventos da cidade Os jovens se divertir Ele já terceirizou Fica muito caro e Encarece a bebida Lá dentro da festa Pra toda população Não pode levar de casa E ele não deixa não Até mesmo os aliados Ele já abandonou Descasso por todo canto O povo já se cansou Samu e PSF Abandonado também Falta merda em todo canto Remédio se brincar não tem Ele é o prefeito Pinocchio Ele é o prefeito enganador Ele é o falso profeta Quem diz é o povo aí que votou no senhor Ele é o prefeito promessa Ele é o prefeito enganador Ele é o falso profeta Quem diz é o povo aí que votou no senhor Até as viúvas de marido vivo Rapaz Tu abandonou O povo tudo indo-se embora Trabalhar lá fora O povo tudo indo-se embora